Fala galera, beleza? Franz Rezende aqui ó, cozinha aqui atrás já tá todo vapor E agora pessoal, vamos fazer aqui o contorno da janela Como faz o contorno da janela? Bom, eu faço dessa forma pessoal, vou mostrar pra vocês de frente aqui ó Pra fazer o contorno da janela pessoal, o que eu faço? Eu tenho que seguir, essa peça aqui, esse alinhamento tem que ficar retinho aqui ó Aí eu conferir retinho ali Aquela ali é a mesma coisa ó Eu coloquei aquela peça lá ó, aquele recorte Seguindo a risca, o nível e o prumo desse alinhamento aqui Então ali no meio pessoal, tem que bater uma peça inteira, tá? Ela não pode nem abrir nem fechar, tem que ficar rigorosamente em cima Então a primeira coisa que você tem que fazer É conferir se tá alinhadinho mesmo na junta certinho aqui ó Pra quando você encaixa ela lá não ter problema Segunda coisa pessoal, é o seguinte Tô com a minha peça aqui no jeito já, vou mostrar pra vocês Mas aqui é o seguinte Como a gente vai contornar essa janela aqui, eu tenho a referência Por que que eu pus essa peça? Pra ter referência aqui ó Tá vendo? Eu pus essa peça aqui e eu tenho a referência dela Então eu meço aqui e meço aqui Não adianta medir um lado só, porque se essa parede estiver um pouquinho fora Porque como ela é de alumínio, ela é muito mole Na hora de colocar, de chumbar, ela pode ter envergado Então o ideal pessoal, é você medir em cima E embaixo E marcar, tá? Aqui pessoal, é o seguinte Eu tenho a referência da janela por essa peça Daqui Na janela já tem essa referência de tamanho Aqui Eu tracei uma linha Com uma régua Vou conferir E vou marcar Só que qual o detalhe que eu aconselho vocês fazerem? Essa parte de cima pessoal Eu aconselho vocês fazerem ela um pouquinho maior Pra depois ir desgastando na lixa brilho d'água Não risca já no zero a zero Porque na hora de cortar a maquita A maquita O disco de serra mármore Ele come um pouco do azulejo Então corta um meio centímetro antes Corta retinho Depois você chanfra Depois você dá acabamento Até chegar pra ficar fininho Ó aquele ali ó Pra ficar fininho com esses contornos aqui Beleza? Eu vou fazer aqui pra vocês verem Fica jurinho Fica jurinho Aí pessoal Essa tá arriscada Essa aqui é a primeira parte lá em cima Outra lateral Lateralzinho L Agora o que a gente vai fazer? A gente vai cortar Pessoal Respeitando o risco A gente vai cortar fora do risco Tá? Livrando o risco preto Depois a gente vai dar uma chanfrada E aí a gente vai usar o risco como referência Pra isso aqui Esse risco preto vira referência Na hora de você Desgastar o restante Com a lixa brilho d'água Beleza? Aqui pessoal Como esse L é muito grande E eu tentar cortar direto Pode quebrar aqui Eu vou cortar aqui Vou tirar esse lado primeiro Depois eu tiro esse lado aqui Vou tirar 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 esse lado aqui Vamos lá. Segunda parte tirada. Deixa eu limpar aqui, pessoal. Pera aí. Primeira coisa, pessoal. Por que eu dividi em duas partes? Para ser mais seguro. Se eu tento arrancar isso de primeira e a máquina dar uma travadinha, aquilo quebra lá no bico e eu perdi a peça. Então, aqui, eu preferi tirar em duas partes para ser mais seguro. Peguei ela até aqui, cortei, cortei de assim, tirei uma parte e tirei outra parte. Firmeza. Essa é a primeira parte que vocês entenderam. Agora aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Está vendo que a gente cortou? Eu cortei, mas está vendo que o risco preto ainda está aqui? Eu cortei antes do risco. Por quê? Agora, com esse risco aqui, é minha referência, eu vou chanfrar essa peça aqui e vou desgastando com a lixa de abrilho d'água até encostar na parte preta do lápis. Isso foi feito aqui e aqui também. Aqui, o lápis ainda está aqui. Então, aqui eu tenho margem para ir ajustando. Beleza? Beleza? Bom, pessoal, a gente tirou as partes, a gente chanfrou com a maquita, deu aquela leve chanfrada e agora eu dei o acabamento com a lixa preliminar. Por que preliminar? Que pode ser que na hora de eu for colocar essa peça lá, ela precise de novos ajustes. Lembra que eu falei que eu tirei com meio centímetro a mais justamente para ajustar? Então, agora eu ponho ela no lugar, vejo se encaixa, se não encaixar eu vou tirando o restante que falta. Fica sempre com o lápis na mão. Colocou a peça no lugar, é só ajustar, volta aqui e tira na lixa de abrilho d'água de novo. Aqui é o que aconteceu. Aqui na lateral ficou legal, mas aqui eu vou ter que tirar mais, vou ter que tirar mais aqui. aqui e aqui, daqui até aqui, desgastar mais um pouquinho. Agora é um processo de desgastando, pessoal, onde precisa. Aqui eu vou ter que desgastar um pouco aqui e aqui. Na lateral tá bom. Nesse canto tá bom, nesse canto tá bom. É só o miúlo que eu vou ter que desgastar agora. Vamos lá conferir de novo. Ajustou, volta lá, confere, vê se dá, se não der, se eu volto aqui de novo. Pessoal, depois de vários ajustes... Nossa peça deu certo, agora é só colar. Então você já sabe, vai fazer contorno de janela assim, tem janela de alumínio, quer fazer um acabamento 100%, deixa passando um pouquinho, corta no risco, para fora do risco, usa o risco do lápis como referência para você fazer o acabamento na lixa pílpida da água, fica show de bola. Beleza? Aí pessoal, peças colocadas, contorno da janela, feito. Aquilo que eu falei para vocês pessoal, o trabalho de aslegistas é um trabalho de detalhe, é um trabalho de paciência também. Para fazer um acabamento assim, contorno de janela bem feitinho, no grau, paciência, ferramenta adequada, tem que ter técnica, tem que ter conjunto de coisas. Então assim, nosso canal está aí para ajudar vocês, para passar as dicas, a melhor forma de fazer as coisas, ou a forma que eu faço, o que dá certo para mim, que você pode ver, porque também der certo para você. A gente vai passando para vocês as dicas aí, e vocês vão colocando em prática. Beleza? Tem muita coisa para vir ainda nessa casa. Nossa, eu estou só na cozinha pessoal, falta banheiro, falta área de serviço, falta piso, falta lavanderia, tem um monte de coisa. Então, não perde as dicas aí do Asulegista, vai ter muita coisa nova, que eu ainda não falei no canal, então fica ligado aí nas redes sociais do Asulegista, no YouTube, Facebook e Instagram, beleza? Valeu pessoal, mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, torna um novo vídeo e já sabe, quer aprender tudo isso aí que eu estou fazendo, tudo que eu já estou aí mostrando no canal há muito tempo, com um detalhe mais aprimorado, com um passo a passo mais detalhado, é no curso Asulegista, entra aí embaixo e se inscreve, beleza? Fui! Jornal do Asulegista, entra aí embaixo e se inscreve, beleza? Fui!